É apertado, mano, olha como ficou isso aqui, ó A gente usou o da Nacional, mas a gente transformou ela na gringa Muito bem, meus amigos, Lucas Valentim aqui Hoje nós estamos aqui em Águas de Lindóia E eu separei esse vídeo especial pra mostrar esse Dart Feito lá pela America Parts, pela Junk Station Cara, um carro que era do Juliano Baratta Transformado num GTS americano que, meus amigos, hoje vai ser legal demais E aí E aí E aí E aí E aí Bom, o legal é que a gente... A gente vai poder acompanhar isso com praticamente os dois cabeças, né? Os construtores que pegaram um simples Dart, né? Me perdoem, não me levem a mão Um Dart nunca é simples porque olha o que pode ser feito com o carro Então a gente vai trocar ideia com o Demetrio Beleza, Demetrio? Como é que você tá tudo certo? Beleza? E aí, Fernando Tranquilão? Beleza, Lucas Beleza? Obrigado pelo tempo de vocês aí Legal pra gente poder... Tiramos o carro do evento, né? Você viu, mano? Pra poder... Ah, mas puta, mas é no VUK aí É, ali é difícil Ali é mais difícil Dá pra você mostrar melhor o carro aí É... Esse carro... Como que ele veio parar na mão de vocês? Fernando é melhor do que eu Então, na verdade Eu e o Jonas lá na America Parts A gente sempre teve o sonho de fazer um Dartão GTS clone mesmo Um tributo... Real Digno, real Não só com grade, com faixa e lanterna Mas sim com todos os detalhes de interno Do interior do Dart GTS 68 O painel que é diferente do nosso Ele é... O ponteiro é na horizontal, né? O nosso é tudo... Os relógios redondos E falamos, poxa A hora que aparecer uma oportunidade Vamos pegar um carro bacana aí pra fazer Também não vamos destruir um... Um original de plaqueta pra fazer isso, né? Um bom, né? Aí surgiu essa oportunidade aí Do nosso grande amigo Juliano Barata aí Que todo mundo deve conhecer do Flatout Esse era o Dodge do Barata, então? Era o Dodge do Barata O pretão dele, 78 Na verdade ele é... Originalmente de plaqueta Ele é essa cor, né? Ah, vocês voltaram pro original Isso E aí a gente comprou o carro dele Que o carro ele tinha desmanchado o carro Pra fazer um carro de pista e tal Acabou mudando de projeto Coisas da vida E aí a gente acabou comprando o carro sem mecânica Sem interior Sem paralama, sem capô e sem porta Nossa, não tinha nada A gente comprou basicamente a carcaça E aí apareceu esse e falou Poxa, é a oportunidade de fazer Uma tela em branco Uma tela em branco Uma tela em branco Uma tela em branco, né? E aí a gente começou Começamos comprando as peças e tal Aí nesse meio tempo a gente já tinha a oficina Que é a Junk Station, né? É Demetrio, né? E começamos a fazer ele lá Mas é aquele negócio Carro nosso sempre vai ficando pra depois Sempre prioridade pros clientes Foi fazendo na manha Eu lembro desse carro lá Eu vi ele lá E isso já tem aí uns seis anos Que a gente comprou o carro dele Nossa, bastante E nesse meio tempo comprando as peças e tal E originalmente a gente ia fazer esse carro 318 A gente ia passar a mecânica do meu Dart Laranja Pra ele E eu ia montar o meu Remi Só que aí, como eu tava só com o Dartão Não queria ficar também com o meu carro parado Desmontar um carro pronto Andando Legal Dá muita dó O carro tá pedindo ali Já tá com o copre aberto De braços abertos Pra receber o motor novo, né? Vamos socar o Remi ali Só que não é só o Remi, né? É motor, é transmissão É diferencial É todo um conjunto Que acaba levando mais tempo E dinheiro também Investimento, né? Mas conseguimos chegar nesse resultado aí A gente optou por fazer ele todo monocromático Todo azul Que é um azul que saia também original lá fora, né? Que aí que vem a questão agora, né? Tipo, do detalhe Do acabamento É Tipo, de tudo que foi comprado e trazido Fiel, né, Fernandão? Fiel, fiel Meu, ó A interna do carro Muita coisa que não acha novo Original A gente buscou Tipo, questão do painel Trouxemos O Demetrio fez toda a restauração do painel É, enfim É bom ressaltar que não tá totalmente pronto, né? Que a gente veio Ah, não, não, né? Veio no finalmente Veio no gargalo, né? Você viu que... Pronto pro evento É, boa Pra gente, acho que vai mais aí até o final do ano Imagina Fica pronto Falta acerto Falta detalhes Como depois Pra acabar mostrando, né? Volante tá faltando acabamentinho Mas é tudo que a gente... Coisas que a gente tá indo buscar Pra ficar realmente um negócio Fiel Cara, mas... Ó, peraí Vamos por partes Vamos começar no interior Depois eu quero entender O lance da mecânica Abre a porta aqui pra mim, Fernando Vamos lá Cara, essa é uma transformação assim Total De um Dart nacional Sim Pra um GTS Se você detalhar aqui O painel de porta do gringo Ele não vem até embaixo, tá? E a porta do gringo é diferente Então a gente teve que fazer uma funeca aqui Pra deixar igual do americano Porque o nosso vem até aqui embaixo Uma faixa de carpete aqui, né? Ou de lata mesmo Verdade E o tamanho do painel é diferente Então a gente fez esse rebaixo aqui Pra deixar igual de fora Cara, ficou muito louco Igualzinho Aí aqui já começa a fidelidade com o GTS Começa a dor de cabeça Nada contra É, começa a dor de cabeça É mesmo, Fernando Cada cantinho Tem uma dor de cabeça Não é o mesmo carro então, né? Nós formaram uma coisa É Posso sentar aqui? Pode Falar é tudo igual Não, tudo igual Agora Esse painel aqui, cara Isso aqui Agora No inter... Nossa, tá muito bonito O que que é gringo aqui E o que que é nacional? Nacional aí? Não tem nada Não tem nada Sério? É meio falsificado ainda Só os braços Eu me enroqueci, Bruno Não Tudo aqui é importado então? Tudo gringo Menos a alavanca do nosso amigo Bertone Ah, é do Bertone Um abraço pro Bertone É igualzinho da Hurst Mesmo pegado Cara, dá pra ver Só que com o ângulo já ajustado pro nosso câmbio Pro carro É um Tremec 5 marchas Ah, aqui tá um Tremec Tá certo A gente vai chegar nisso Bom Dá pra ver que a qualidade disso aqui É muito superior mesmo Isso tá muito bonito Esse forro aqui Veio de fora também? É tudo Ah, é tudo gringo Vocês fizeram um carro americano, né Fernando? Né Demetrio? Ah, claro Essas capas Se é pra fazer, faz direito Essas capas, por exemplo Já vieram assim, costuradas Pronta Pronto Só encaixou A gente fez um retrabalho nos bancos, né? Nos bancos dianteiros Teve que fazer um retrabalho Por causa do formato, né? Que é um pouco diferente Menorzinho, né? É Mais estreitinho E o resto A capa Tudo deles, né? Ô Fernando Vale lembrar Que o Dart GTS Lá nos Estados Unidos É um carro muito desejado O americano ama, né, velho? E raro, né? O GTS Ele saiu com o Big Block lá, né? Já saia nessa pegada, né? Com o 383 e saiu O tão sonhado O Remy 426, né? Vamos achar uns defeitinhos aqui Não me leve a mel Ah, o que tá faltando no volante É só esse detalhezinho O acabamento daqui O daqui Ah, cara, pouca coisa É, mas falta um acabamento aqui Falta o rádio aqui Ah, é, o rádio A gente guardou Que painel que você restaurou? Isso aqui, você restaurou? Não, o instrumento O instrumento Ah, os instrumentos, certo O dashpad, ele é original azul Assim, a gente trouxe ele No padrão azul do GTS mesmo As molduras do painel São todas novas Só que a instrumentação é original Entendi Não, a gente teve que comprar uma usada Ah, você comprou um antigo Para poder usar Esse painel Também sofreu uma Uma alteração de funilaria comum Na porta De cor Porque não, não Porque isso aqui O painel do Nacional Ele vem até aqui Então a gente fez o preenchimento E ia coplar isso aqui Entendi Então essa lata aqui A gente usou o do Nacional Mas a gente transformou ela na Nossa Na gringa Para poder casar Exatamente Então tudo foi refurado Tal detalhe Ontem Ontem? Cara, isso aqui é um GTS mesmo, velho A gente está causando o que a gente está O que a gente queria O pessoal chega Mas esse é o Vocês trouxeram de ir lá o carro? Parece, cara É essa ideia que a gente queria Te falar Não parece um Dodge Nacional A plaqueta não mente Outro detalhe que a gente fez Isso aqui é legal A gente fez o deslocamento Do fecho de mola Desloca 3 polegadas Para dentro O fecho Quanto tem aqui de pneu? Esse é um pneu 30 por 12,5 30 por 12,5 Um pouquinho mais Do 295 Vai que puxou E marca o 295 Nossa Senhor Fizemos as caixas de roda Mas Mantendo o visual original Quem olha assim Não percebe Nem percebe Mas está bem maior Não, assim Não percebe a questão Da costura Dela Mas ela é Ela é 2 polegadas Mais larga O carro era bom De lata De lata foi fácil Fazer ele A estrutura dele Era boa As laterais são dele Não são laterais novas Legal Então assim De modificação De carroceria A gente teve A modificação Das caixas de roda Olha isso Que é um trabalho Até que a gente já faz bastante Em outros DOJ O carro do Fernando Tem Outros de clientes Para poder abrir Porque o caixa de DOJ Trazer ele é Minúsculo Minúsculo Então assim Esse carro tem a modificação De caixa de roda E túnel Para poder Caber o câmbio Com mais facilidade Só que ninguém percebe Mesmo você tirar o carpete É sutil Mas a gente fez Um túnel mais modelado Mais certinho Onde faz A ancoragem do câmbio A gente usa A travessa original Mas a gente reposiciona Aquilo lá Porque o Tremec Tem algumas diferencinhas Inclusive O DOJ Vai aquele acionamento Do freio de mão Ali junto com a travessa A gente fez isso também Então manteve Só readecou Agora Quando vocês pensaram Nessa mecânica Já estava na cabeça Ou ela veio do nada E vocês tiveram Que mudar o projeto A gente sempre teve Essa Sempre Na verdade Eu sempre tive a vontade De montar meu carro Um reme E aí optamos Por montar esse Então a gente Agora já tem bastante Lá fora Mas quando a gente Teve a ideia De fazer esse carro Tudo era muito novo Não tinha muito recurso E tal Muita informação Referência Então a gente estudou bastante Hoje a gente Faz um De reme Desse daí Facinho Já sabe o que O que dá errado E o que não dá certo Há exato um ano A gente já soltou O charger O branco Que também É o swap Tem Recebe um swap Como esse E nitro Aquele ainda Aquele tem o nitro E agora E agora um ano depois A gente segurou esse aqui, que esse carro aqui na verdade começou antes, mas, como a gente falou, e aí agora esse é guia pra, já ficamos meio calejados né Fernando, é isso aí, cara, um GT, a galera fala assim, acha que é só pegar, e colocar, mas não é, isso aí é só um pedacinho, eu achava que era, não é, agora esse Remy de que geração que ele é, de onde ele veio? É a geração 3, é um Remy 2012, ele veio de uma RAM, 1500, chega aí, vamos lá ver, o correto, assim, pro Zabori né, pros Darton, o ideal é colocar os Remy de carro, 300C, Charger, Challenger, por quê? Por causa do Trotobody, nesse caso que a gente, o Trotobody é pra frente e o da RAM é pra cima, Só que nesse caso, como a gente já ia fazer com uma performance, com o coletor de Dobrock Vitor 2, o Trotobody já BBK, já de uma boca um pouquinho maior, se não me engano ele é 88mm, o original é 82mm, Vixe, aí vocês tiveram mais trabalho ainda? É, então, aí a gente teve que readequar alguma coisa aqui na frente, né, na questão do front kit aqui das polias, Então por isso que a gente acabou pegando o da RAM, a gente teve que fazer a troca do comando, né, desabilitar o MDS, Que é o sistema que intercala 4 cilindros pra economia de combustível, que não é o nosso caso, a gente tá aqui pra queimar petróleo mesmo, tá? E aí a gente trocou o comando, colocamos um comando da CompCams, um Stage 2, já com todos os tuchos hidráulicos, né, roller, Trocamos mola, prato, trava dos cabeçotes, tudo de acordo com o comando, limitador de fase do comando, E a gente anda com o VVT, porque os remis a partir de 2009, eles tem comando variável, E a gente com a injeção rola e trabalhando com a injeção rola, a gente consegue trabalhar com o comando variável, Olha que legal! Isso dá uma performance em alta, dá um conforto em baixa, então é... Um carro de passeio violento, exatamente, você tem um carro de passeio violento, né, Demet? E você vê que engraçado, eu vou abrir um parênteses, porque ele falou assim, você vê que isso aqui já é estágio Stage 2, Olha só, 318 não fala Stage 2, não é a modinha dos modernos, mas o fabricante é assim, ele fala assim mesmo, né? É por isso que eu tô falando, você vê que engraçado, mesmo pra comprar, pra poder fazer, pra poder inteirar do negócio, Essa gente, lá fora é assim... É estranho ouvir vocês falarem Stage 2 num carro desse, né? Não, começo, eu confesso que... É, cara, não é 318, não tem jeito, eu amo os 318, não é isso? Mas é um comando bacana, cara, é um comando, uma lenta fica gostosa, ele é um comando pra 7200, que vem 7200. Ele gira tudo isso? Gira, a gente tem que deixar no corte, senão... Nossa senhora, mano! A gente tá com um corte super conservador, bem, como eu falei antes, né, o corte tá bem menor do que a hora que tá entrando o comando, já tá cortando. Porque, assim, a gente não fez um acerto de dinamômetro, não tem nada, tá no setup inicial. Pra quem ligou o carro ontem, primeira partida... É por causa do outro branco que tem o mesmo comando, uma configuração parecida e a gente já fez todo o acerto, né? Verdade. Tchau, 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 tchau. Agora sim, tem muita gente, não muita vai, mas o brasileiro tá gostando dessa coisa de colocar reme nos doges nacionais. E aí eu te pergunto, é, exato. É uma adaptação mais complexa do que qualquer outro motor, por causa de tudo que vem junto com o motor, pra adaptar, o que colocar, o que trazer dele, o que não trazer... Sim, por isso que eu falei que a compra do motor é a menor parte. Entendi. Não dá, ele não vai, o pessoal, ah, vê um 300C andando, vou tirar, vou pôr aqui, não, não dá. Não é assim, né? Tem um monte de coisa pra fazer, como eu falei, como o Fernando tava falando, de troca de comando, não tem jeito, tem que trocar. Você tem que usar uma injeção que controle tudo isso daí. Entendi. VVT, tem um monte de função aí, tá? Então, é claro que pra gente que tá fazendo, a gente já até ficou meio que já calejado, mas falar que é fácil, não é. Não é chegar, não, eu tiro o 300C, põe aqui, na outra semana tô dando o rolê. Não, não é. Tem que estudar bastante a questão de... Adaptação em si, de carroceria, pra colocar aqui... De física, adaptação física até que vai, né? A gente até, não, e assim, por conta dessas questões, com o Bertone, né, com a parceria do Bertone, fez até o... Na verdade, vende lá fora os kits dos coxins do motor, né, que na verdade usa o mesmo coxinho. O que muda é o suporte do motor, tá, para essa carroceria, né? Na verdade, hoje o Bertone já disponibiliza isso, aqui no Brasil. Então, além disso, tem que mudar, tem que fazer deslocador de filtro de óleo, por causa da posição dos coxins. Entendi. Normalmente, lá fora, se você ver os swaps dos Darton, a bóri, com reme, não usa hidrovácuo, por quê? Nossa, meu... Aí, junto com o Bertone, a gente fez todo um estudo lá, ele desenhou pra gente o padrão original, do Darton, e a gente fez ele relocado, pra caber o reme. Ó, gente, pra quem tá assistindo aqui no YouTube, estamos falando de Alexandre Bertone, um engenheiro que produz peças pra esse tipo de alteração nos carros, é um cara muito competente, vocês podem procurar, principalmente no Facebook, onde ele tem muitas fotos, muitos vídeos do que ele produz, na própria America Parts, tem tudo que ele vende, chama Alexandre Bertone, ele é o cara, eu vou trazer você, Bertone, pro YouTube, qualquer hora, você não vai escapar. E sem querer desviar o foco do carro aqui, só fazendo a propaganda do Bertone. Não, ele é o cara. Esse kit, a America Parts, dos Estados Unidos, tá vendendo lá hoje, pros gringos. Pro americano lá? Que a solução que a gente fez pra eles. O Bertone tá exportando, então? É, junto com a America Parts, né? Com a filial nossa lá na Flórida, né? Que é próxima a Orlando ali. Putz, eu coloquei isso no meu carro, lembra? Então, é, é. O teu não é o deslocal. Só que o seu não é o deslocal. Ah, verdade. Mas é isso aí. Entendi. Mas usa esse conjunto aí. Pra caber. E coube, né, cara? Na verdade, a gente solucionou dois problemas. Pro pessoal. Carroceria Abore, que são os Darton, com o Remy e também com o Big Block 383 440. Não cabe o hidrovaco. Agora cabe. Agora o pessoal tem. O Bertone merece mesmo toda a nossa atenção. Merece a abertura no canal, né? O que ele tem de peça na America Parts lá, de soluções. Não são peças, são soluções, né? É muito louco. E é legal, a gente trabalhou tanto em conjunto com esse carro, quanto com o outro Charger lá. O branco. Aliás, teve dias, né, que trabalhamos nos dois em questões de criar. Porque a disponibilidade de ir lá é difícil pra ele também. Então, ficou o dia inteiro lá desenhando esse aqui. E os dois Charger, os dois Doge. Os dois Doge. Os dois Swap juntos, um do lado do outro, né? E aí a gente foi criando. Então, quer dizer, foi um negócio, foi um trabalho, assim, muito estudado, sabe? Imagino. Não, imagino. Fazer funcionar e tal, não. É um negócio que, porra, é aquele negócio. Ah, tem tudo pra fazer adaptação e tal. Mas nada vai sozinho pro lugar. É. Tudo merece uma atenção. É. Porque não adianta também você ter um negócio desse e sair com o carro pra andar e ficar brigando pro carro. É, verdade. A gente não entra, o motor pega no agregado, não sei o que. Não. Vai ficar insatisfeito, né? Não, você vai andar com o carro, dá pra qualquer um dirigir. Agora, isso aqui na estrada, meus amigos, deve ser uma delícia de andar nisso. Fernando, Demetro, o que foi a parte mais legal aqui? Transformar num legítimo GTS e deixar ele visualmente assim? Ou brincar com essa mecânica e colocar esse monstro aqui dentro? Eu acho que os dois caminhou junto, né? Por isso que caiu certo, cara. O visual andou junto, é. Por isso que caiu certo. É o conjunto da obra. Eu acho que... São dois sonhos, não só. É. É verdade. O carro é legal, pô, que nem você falou no começo do vídeo. Não é desmerecer os darts. Claro. Lógico, pô, tem um darts, não é isso. Lógico. Mas, putz, era só mais um bacana e tal, como tantos outros. Mas aqui a gente quis fazer a diferença. Do jeito certo. Ficou muito mais difícil. Muito mais trabalho? Deu, né? Muito mais trabalho, muito mais trabalho. Se fosse 318, o carro tava rodando pra gente. Ah, sim, imagino. A gente ia se preocupar mais com... Então, isso é uma coisa que eu queria falar que a gente não falou. A gente falou do trabalho a mais, que dá, do estudo e tal. Eu fiquei ali só imaginando. Eu suponho que quanto mais estudo e mais complexo ficou, mais caro ficou também. Foi isso? Ah, não tem como, né? Não tem como fugir. Não adianta. Tudo é hora trabalhada. Hora trabalhada custa. A peça também é hora trabalhada. Porque esse cara fica de noite. Você vai falar com ele lá, às vezes... Peraí. Cara, aquilo é hora. É hora. Não é só o custo da peça. O cliente, às vezes, não entende isso. Não, o estudo todo, aquilo lá. O estudo por trás. Cara, é outro. Vai falar que a gente não é? A gente é outro. Também traz peça errada. Sério? Não existe, né? Não dá pra ser perfeito o tempo inteiro. Agora, nesse caso, a gente não vai fazer mais errado. É por isso que eu tô falando. O papel de casa a gente já fez nesse sentido. Um belo de um carro pra teste, né? De tudo pra vocês. Tanto de trazer um teste psicológico, de como fazer. Abriu o caminho. A gente não dá pra fazer... Assim, a gente fez dois projetos meio que encavalado, mas não dá pra liberar os dois ao mesmo tempo, até porque demanda bastante tempo. A gente priorizou o ano passado o do cliente, né? Que até vai voltar. O charger branco. É. A vontade de andar com o carro era tanto que a gente nem acertou como devia mesmo. Não, nada, deixa assim mesmo. Ficou tão gostoso. Tá rodando lá, vai voltar agora. A gente tá até acertando aí. Foi bom porque aí a gente pôde... Mas a gente, na parte final desse carro, a gente entrou com mais tranquilidade. Porque, porra, é... Que nem eu falei, porra, ontem era duas horas da tarde, foi a primeira partida nesse carro. Nossa! Ontem duas da tarde foi a primeira partida? Tinha sido antes, mas eu tive um problema de última hora com o alternador. Perdi toda a programação da injeção. Tive que começar tudo do zero de novo. Ah, cara, deu dor de barriga. E eu daqui perguntando pra ele, o carro veio, o carro não veio. E ele nem aí. Eu só consigo dar conta de um negócio. Mas o que eu quis dizer com isso, que é o seguinte. Se eu não tivesse tido a bagagem do outro, aí ia ser difícil. Então, quer dizer, eu já tenho os parâmetros na cabeça. Então, a gente já jogou, puta, já funcionou. Já consegui andar com o carro. Tanto que funcionou as duas, três horas, tava no posto de gasolina abastecendo. Então, quer dizer, já fui pra rua acertando ali com o computador. E ficou bacana. Já dá pra rodar com o carro. É isso aí. O carro tá... O legal dessa dupla aqui, galera, esse pessoal. Esse aqui, ó, um monstro na mecânica. Esse aqui, um monstro nas peças que vêm lá dos Estados Unidos. Os caras formam uma dupla, mano, cabulosa. Eu queria fazer só mais uma pergunta. Escapamento aqui é Flowmaster? O escape lá atrás é Flowmaster, né? Só o abafador. E os coletores, esses, teve que ser desenvolvidos, né? Por causa da carroceria. Vocês fizeram lá? Fizeram. Não. O desenho dele? Isso. Foi feito aqui no Brasil. Desenharam lá. E por conta da carroceria não teve jeito. E o resto, vem o ex, né? E os dois abafadores, que é o série... É, o série 44. 44. Ele termina antes do diferencial, porque devido às caixas alargadas e fechas... Ah, tá ali no meio. Não dá pra ir com a... Pra trás. Mas um carro desse precisa fazer barulho, né? Nossa senhora, isso aqui, olha, vocês estão de parabéns. Isso aqui tá maravilhoso. Será que vai ter uma enxurrada de brasileiros montando Darts Remy, Darts GTS? Já vou dizer, prepara o bolso, tá? Não é só motor. Não se iluda. Não se iluda. É bom falar mesmo. Não se iluda. A gente compra um 300C batido e acha que já garantiu, né, Fernando? Não é isso? É só o comecinho da dor de cabeça. Pode comprar umas caixas de aspirina. Aí, ó. Papo reto, galera. Não adianta, querido. É verdade. Mais caro do que fazer, é fazer duas vezes. Vixe, é verdade. É melhor andar com o DFV de 318, velho cara. É verdade. É na boa. Agora, é muito diferente, por exemplo, cara, eu conheci um moleque aqui ontem e ele falou que tem um amigo que tá colocando motor Hellcat em tudo quanto é carro aqui no Brasil. Ele compra o motor pronto, é mais ou menos a mesma dinâmica? O Hellcat tem muitas coisas a mais do que um Remy dessa geração? Ou ainda não sabemos? Em questão de adaptação no berço, não vai mudar. A única coisa que o Hellcat tem o compressor, que ele tem aquele ressalto do compressor, aí é a questão de fazer caber, dependendo da carroceria. Os corpos B são mais fáceis de instalar, porque eles são bem maiores. É, né? Então, o corpo A, que é o tradicional nosso, os nossos darts e chargers. É apertado, mano. Olha como ficou isso aqui, ó. Passa lambendo, tá vendo? Olha a distância que tá aqui, cara. É bem apertado, isso aqui deve ter dado um mó trampo, mano. E esse anda com caixa de direção original ZF, então você fica um pouco limitado com os escapes. Ah, eu vi aqui, né? No caso do branco, a gente usava uma suspensão independente com sistema de direção wrecking pinion. Então você livra toda essa parte aqui e aí conseguimos fazer os coletores longos dimensionados mesmo. Então aqui a gente fica um pouco limitado. Entendi, bem apertadinho, hein? É, fica bem apertado. Muito legal. Mas muito legal, cara. Muito legal. Obrigado. Vamos voltar lá, curtir o evento. Fernando, mais alguma coisa? Só isso aí, vamos dar um rolezinho, né? Obrigado lá, tomar cervejinha. Parabéns, mano. Vocês são os caras, mano. A gente agradece a oportunidade de mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Parabéns, mano. De verdade mesmo. Há tempos que eu gostaria de entrar um pouquinho na mente de vocês, conhecer um pouquinho do que vocês fazem, mostrando... Tá sempre naquela loucura, né? Exato. Tem que parar às vezes, é. Ó, e o produto aqui pra gente ver. Demetro, por favor, faça as honras. Pode fechar o capô. Não, partidinha não. Quero borrachão zerinho pra tudo quanto é lado. Tô brincando. Não. É muito bonito. Pra ficar em casa parado na sala já é bonito. Vai subir ali, né? Ali é a subida ali. É, vamos lá. Hora que chegar na esquina, espera eu chegar lá a pé, tá? Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.